Estamos aqui novamente com a Canon G31-11 e eu tenho ouvido bastante reclamações de alguns usuários desta máquina, a qual deixaram secar uma das tintas e acabou entrando ar sobre essas mangueiras, que é as mangueiras de transporte de tinta para os cabeçote. Há uma solução de resolver tudo isso daí, tá pessoal? É muito simples. Acionando aqui, tá? Esta tecla aqui ó, vai acender esse símbolo no display, você vai até o número 10, tá? Chegando no número 10, você acionando a tecla Start Color, ela vai fazer uma reposição de toda a tinta que estava fora da mangueira, no caso estava aquele ar na mangueira, a qual deixou acabar a tinta. Isso automaticamente vai ajudar na limpeza da cabeça, tá? Porque vai estar sugando a tinta, vai estar fazendo todo o recarregamento das mangueiras e do cabeçote, tá? Isso leva uns três minutos, acredito eu, tá? E quando isso terminar, você não terá necessidade de fazer a limpeza da cabeça de impressão, porque só o recarregamento de tinta já vai fazer essa limpeza, ok? Tá vendo que ela continua fazendo o meu processo, ela tá puxando a tinta dos tanques de tinta dela, tá? Para fazer todo o transporte até o cabeçote de impressão. Esse é o processo que leva alguns minutos, tanto que nós estamos aqui aguardando, tá? A gente vai pausar o vídeo agora por enquanto até terminar de fazer o processo e voltaremos assim que tiver concluído, ok? Vem aqui, ó. Há um tempo que ela está fazendo o recarregamento da tinta, ela aproveita para fazer a limpeza da cabeça também. Vem aqui, olha. Você pode ouvir o processo, ela está recarregando a tinta todinha. Então, todo o ar que tiver na mangueira, todo o espaço que tiver em branco, ela vai eliminar nesse sistema que estamos executando aqui manualmente, diretamente pela impressora, tá? Você não precisa usar o sistema do drive do computador. Você pode usar diretamente nela mesma. Esse processo facilita em você não precisar de algum computador na hora para poder tirar uma cópia ali pra mim mesmo. está carregando toda a tinta mesmo. Você pode ver que as mangueiras estão carregadas, mas ela continua fazendo o processo, até ela se certificar que os cabeçotes estão carregados. Ela terminou de fazer até um abastecimento de tinta no cabeçote. As mangueiras, tá? Podemos ver que estão todas as mangueiras abastecidas de tinta. Isso é sinal que o procedimento foi perfeito, tá? E para finalizar, nós puxamos aqui então, né, um contador, só para ver como que está a impressão dela. Ela vai imprimir agora o contador, ficou só para não dar uma impressão, só para não dar uma impressão e como ficou a qualidade, se não ficou nenhuma falha, tá? Quase nem pressa, ok? Então, tintas carregadas.